Pessoal, vocês lembram dessa Ferrari que está para ser leiloada em Santo André, aqui em São Paulo? Parece que o Richard, da dupla do barulho da série que passa na Discover, que eles são especialistas em comprar carros abandonados e retransformar e colocar para vender, parece que ele ficou muito interessado nesse leilão e possa ser que ele venha para o Brasil para participar desse leilão e quem sabe levar esse carro para os Estados Unidos. Essa notícia dessa Ferrari está rolando o mundo inteiro, tem muita gente que está interessada em comprar esse carro para fazer a restauração e parece que o valor de um milhão de reais que foi dado para conseguir restaurar esse carro, parece que dentro dos Estados Unidos isso fica muito mais barato, é por isso que está chamando a atenção de vários influenciadores, várias personalidades que querem participar desse leilão. Lembrando que tudo isso é apenas um rumor por enquanto, eu até entrei no X para ver se eu conseguia pegar mais informações sobre o Richard, se ele realmente viria ao Brasil para participar desse leilão ou se ele mandaria alguém da equipe dele para participar do leilão da Ferrari Dino e eu não consegui encontrar mais informações. Mas assim que eu receber alguma atualização, eu vou estar compartilhando aqui para vocês. Parece também que essa Ferrari chamou a atenção até da própria sede da Ferrari, que eles estão pensando em recomprar esse carro porque parece que ele é um item raríssimo, muito raro. No mercado americano tem muitos milionários que eles também estão afim dessa Ferrari e dentro dos Estados Unidos o mercado é muito forte para uma peça tão exclusiva. Parece que essa Ferrari, a Dino, tanto que eu nem conhecia pessoal, eu nem sabia da existência dessa Ferrari. Olha só a assinatura dela, está vendo? É a Dino 208 GT4. Essa Ferrari aqui é o bicho, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, olha o login da Ferrari do lado. Parece que ela é uma Ferrari muito rara mesmo, que não se encontra em qualquer parte do mundo. Aqui é como ela era nova, está vendo? Na versão vermelha dela. Então, esse é um leilão que está chamando a atenção do mundo inteiro e esse leilão vai começar com o valor base, pelas informações que nós tivemos, de R$1.000. Então, vai ser um leilão que vai começar muito barato. R$1.000 dá R$200 em uma Ferrari, cara. É por isso que está chamando a atenção de muita gente e tem uma galera que talvez vai vir para o Brasil para conseguir participar desse leilão e quem sabe levar essa Ferrari para casa aí. Assim que eu tiver mais informações, eu vou estar atualizando vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Olha como é que ela está por dentro, cara. Totalmente destruída. Lembrando que isso aqui é uma Ferrari. Como o pessoal deixou essa Ferrari ficar largada assim, né? No céu aberto, enferrujando. Lamentável. Mas deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu vou deixar o link, pessoal, de Smart TV 4K na descrição para quem quiser pegar, está tendo promoções ótimas. Acesse o link na descrição para poder garantir uma Smart TV 4K. E olha só, está faltando uma lanterna aqui também. Cara, vamos ver aí como é que vai se sair essa história. Eu vou atualizando vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo conteúdo aqui do canal. Tamo junto. Tchau.